Alô Brasil, estamos chegando com mais um programa Canta Sul, a partir de agora eu e você durante meia hora com música, com alegria e com matéria hoje do Festival da Canção de Cordilheira Alta Santa Catarina no oeste do estado, é o Canta Sul no apoio de Capsberg Móveis, móveis para o lar e móveis para o escritório JLC Empreendimentos Imobiliários de Itapema, meia praia Santa Catarina, um abraço também a vocês da Tapetes Júnior de Itajaí atendendo todo o Brasil e a Erva Mate Canta Sul, o chimarrão da família, daqui a pouco então matéria com o prefeito de Cordilheira Alta, Silma Jone, o comunicador Ivan Carlos da Rádio Índio Condá e o Festival da Canção da Rádio Índio Condá em parceria com a Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta. Abrindo o programa musical de hoje, eu trago pra vocês de modelo Santa Catarina a banda Pérola Negra. Abrindo o programa musical de hoje, eu sou eu, faz o que você quiser, posso até ser amigo seu, mas só te vejo como mulher. Tem um cara apaixonado, que tá sempre do seu lado, você nem imagina quem é. Esse cara tá sofrendo, vive chorando e bebendo, por você é. Todo mundo já percebeu, tá na cara só você não vê, ele é o melhor amigo seu, será que ainda preciso lhe dizer? Que esse cara sou eu, sou eu, sou eu, que dá a vida por você, a solidão doeu, 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 não tive mais como esconder. Que esse cara sou eu, sou eu, sou eu, faz o que você quiser, posso até ser amigo seu, mas só te vejo como mulher. Todo mundo já percebeu, tá na cara só você não vê, ele é o melhor amigo seu, será que ainda preciso lhe dizer? Que esse cara sou eu, sou eu, sou eu, que dá a vida por você, a solidão doeu, 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 não tive mais como esconder. Que esse cara sou eu, sou eu, sou eu, faz o que você quiser, posso até ser amigo seu, mas só te vejo como mulher. Que esse cara sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, faz o que você quiser, posso até ser amigo seu, mas só te vejo como mulher. Você curtiu Banda Pérola Negra? É o Gilmar Brasil todos os finais de semana, neste horário e neste canal, o seu canal de televisão. O nosso abraço, nosso muito obrigado a todos pela audiência. Um abraço a vocês do Clube Tradição, dia 21 de novembro, grande show com o bonde do forró e também o grupo Bochincho. Um abraço, meu amigo Cristiano e todo o pessoal da Capsberg Móveis. Um abraço também a vocês de Itajaí, Santa Catarina. Tapetes, capachos, jogos para banheiro, jogos para cozinha. É com a Tapete Júnior. 24 anos de qualidade, de sucesso, atendendo todo o Brasil. Roda ao VT, Tapete Júnior. Tapetes Júnior apresenta sua nova coleção. Tapetes para o seu lar, jogos de banheiro, jogos de cozinha, tapetes infantis, passadeiras e uma infinidade de produtos para tornar seus ambientes cada vez mais bonitos e agradáveis. Visite o nosso site tapetesjúnior.com.br Entre em contato e veja um representante mais próximo de você. Atendemos todo o território nacional. Tapetes Júnior, o tapete que está sempre aos seus pés. Itajaí, Santa Catarina. O pau catarinense é um dos mais bonitos do Brasil. E a cidade de Itapema é a bola da vez. Venha investir em Itapema e Meia Praia. Prosperidade e qualidade de vida é aqui. A JLC Empreendimentos constrói os melhores apartamentos para você. Condições facilitadas de pagamento direto com a construtora em até 100 meses. Residencial Montsinai. Monte Everest. Infinity Paradise. Imperial Palace. Maiores informações? Ligue para nossos corretores de plantão. 479944-2859. JLC Empreendimentos. Confiança de 35 anos de mercado. Esperamos a sua visita na melhor praia de Santa Catarina. Venha para Itapema. Você também. Atenção, Palmeira das Missões e região. Se você procura um bom atendimento, variedade e qualidade, faça o seu rancho no Supermercado Tonelo. Uma padaria diferenciada, açougue com carnes inspecionadas, adega com vinhos nacionais importados e tudo que um supermercado de destaque tem, o Tonelo também tem. Visite o Super da Economia e das Variedades, Supermercado Tonelo, em Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul. A comunidade Linha Quadros Potinga, Rio Grande do Sul, convida. Dia 22 de novembro, grandiosa festa, com churrasco ao meio-dia. E a partir das 14h30 até as 22h, Caravana Gilmar Brasil e convidados. Com banda Alma Nova e banda Misturadão, com entrada franca. Apoio. Frigorífico Cason Limitada. A parte de bovinos e indústria de farinha de carne. Putinga, Rio Grande do Sul. Fred Mac Materiais de Construção e Serviços. Construtora e incorporadora de Doutor Ricardo. Colchões Cataratas. Representante para Putinga e região. Everton e Edson Grafite. Ligue 5192998144. Dersicense e Família, de Brasília, Distrito Federal. A Gimetal de Massaranduba, Santa Catarina. Fabricante do Distribuidor de Calcário, AG Turbo. Laticínio e Sense em produtos Nonanita, Putinga. E Ervateira de Paris, de Ilópolis. Fabricante da erva Roda do Mate. E Ervateira Safra, de Ilópolis. Agora também com erva Marte Orgânica. Quinta-feira, Portão Rota das Terras. Comércio, indústria, prestadores de serviços, exposições agropecuárias, veículos, máquinas e implementos. Atrações culturais e shows com Chopão, Tessarandeio, Os Serranos, San Marino, Os Montanari, Balança Brasil. Patrocínio, Sicredi, Cotrijal, Banrisul, Câmara de Vereadores, Associação de Produtores Artesanais e Coloniais de Tiulugo. Quinta-feira, Portão Rota das Terras. De 26 a 29 de novembro, no Parque Municipal de Eventos em Tiulugo. Ok, estamos de volta. É o Canta-Sul, é o Gilmar Brasil. Erva Mate Canta-Sul, o chimarrão da família. Prove esta gostosura para chimarear com erva de qualidade. É Erva Mate Canta-Sul. Essa eu indico, eu recomendo para vocês. De Ilópolis, Rio Grande do Sul, Erva Mate Canta-Sul. Agora eu trago a matéria do nono Festival da Canção Sertaneja de Cordilheira Alta, Santa Catarina. Festival da Rádio Supercondá AM. Estamos aqui com o prefeito municipal Alceu Magione. Prefeito de Cordilheira Alta. Cordilheira Alta realizando mais um Festival da Canção. Festival Indio Condá da Música Sertaneja e a Música Raiz acontecendo hoje aqui na comunidade de Fernando Machado, prefeito. Bem, é com satisfação que nós, pelo segundo ano, realizamos o Festival da Música Sertaneja com o objetivo de aproximar as pessoas que têm o dom de cantar, as pessoas que sonham em ser artista com a comunidade em geral. Então, o nosso objetivo é dar oportunidade para quem quer cantar e oportunizar o nosso povo de assistir, de participar e de estar junto. Estamos muito felizes. Foi um show o nosso festival e acreditamos que nesse meio muitos artistas deverão sair e ter sucesso. Prefeito, o nível dos participantes, a quantidade de participantes e a banda também é uma banda renovada e o público compareceu. Com certeza. Para o ano que vem nós temos que pensar já em eliminatórias. Muitos concorrentes não puderam participar por falta de vagas. Então, nós vamos estar programando eliminatórias para chegarmos numa final. A banda também é de primeira qualidade, também deram um show acompanhando todos os cantores e nós estamos felizes por ter realizado esse evento. Prefeito, seus agradecimentos. Olha, queremos agradecer inicialmente a toda a nossa equipe da Secretaria de Cultura e Esportes, agradecer ao Canta Sul, agradecer ao Restaurante Cordilheira, agradecer a Rádio Super Condá e a todos que vieram aqui participar e fazer a nossa festa. Falo agora com o Ivan Carlos, ele que é comunicador da Super Condá AM de Chapecó, Santa Catarina, o nono festival da Super Condá em Cordilheira Alta. Resuma um pouco do sucesso dos participantes, do nível dos participantes, na música raiz e na música sertaneja aqui em Cordilheira Alta, Santa Catarina. Olha, Gilmar, antes de mais nada, eu te agradecer pela presença. Você foi muito importante na noite de hoje. Nível altíssimo, a banda conseguiu ensaiar com todos, conseguiu tirar tudo de cada um e agora estamos ansiosos aí para saber do resultado. E espero realmente que os melhores tenham ganho e acredito nisso, repito, pela qualidade da mesa jogadora. E esperamos no ano que vem tua presença de novo também na décima edição. Ivan, fale um pouco da Super, da Rádio Indio Condá, qual rádio tem orgulho de ter uma passagem rápida em 1989 e você já está há vários anos aí com o programa Ivan Carlos Comunica e também com o programa de esportes, narando e comentando e debatendo futebol. É, nós temos uma equipe, em rádio também isso acontece quando há uma grande equipe, e você sabe, você passou pela Rádio Super Condá, eles primaram primeiro pela potência, para que mais de 400 municípios pudessem ouvi-la, ter o som da Super Condá e depois pela qualidade. E a gente nota no dia a dia que isso vem melhorando. O som, a qualidade do som, a expansão do som, novidades para o ano que vem, também na frequência FM, a própria Super Condá, mas ela será mantida por 5 anos nos 610 com 30 mil watts e 70 mil watts de potência no FM já a partir do ano que vem. Eu acredito que teremos uma referência, no que diz respeito à emissora de rádio, para a região. Assim como Porto Alegre, o Rio Grande sempre teve para o sul do Brasil, eu acredito que logo o oeste de Santa Catarina também terá para o sul do Brasil uma emissora referência, onde o meu amigo Gilmar Brasil possa participar, onde tudo aquilo que acontece de bom, e de ruim também, mas que seja na maioria coisas boas que aconteçam em Chapecoa e região, a gente possa propagar para os quatro cantos do sul do Brasil. Ivan Carlos, agora pulando para o futebol, você que é um lutador, está há tantos anos narando, defendendo a Chapecoense. Chegamos à primeira divisão ano passado, se mantemos, e agora, mais uma vez, a Chapecoense se mantendo na primeira divisão. Resuma um pouco esse sucesso da Chapecoense em todo o Brasil. Eu acho que é a seriedade na administração, viu? Muito trabalho, sacrifício, seriedade na administração. Acabaram proporcionando isso que estamos vivendo. Era um sonho, agora a realidade, e agora a permanência. Chapecoense fincou o pé na Série A do Campeonato Brasileiro, e para nos tirarem da Lígia, Gilmar, eu sei que tu também é verdão, vai ser difícil. Estamos gostando da Série A, acho que vamos permanecer por ali. É isso aí, Ivan Carlos, comunicador, comentarista, darador de futebol, e também um dos organizadores desse Festival de Cordilheira Alta Santa Catarina. Parabéns a vocês da organização, a todos vocês que participaram do Festival da Canção de Cordilheira Alta Santa Catarina. Parabéns aos vencedores e aos participantes. Agora eu quero falar da Capsberg, uma empresa do Grupo K1. O Grupo K1 é um dos maiores grupos da América. Móveis para o lar, móveis para escritório. Eu falo da Capsberg, que marca que está atendendo o Brasil inteiro. Marca é Capsberg Móveis. Marca de nome forte. Marca que está na boca do povo. Marca que está espalhada pelo Brasil. São mais de 30 mil pontos, mais uma empresa do Grupo K1. Grande estrutura, realmente grande em todos os sentidos. Veja o VT. Marca que está na cabeça do Brasil. Marca que está me gravando. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto